Mal as crianças entram na unidade escolar e poucas horas depois logo são liberadas. A falta de merenda na escola municipal Santa Maria das Vassouras, localizada na região da Santa Maria da Codipe, vem impedindo o funcionamento normal das atividades de ensino. As aulas que antes eram finalizadas às 11h40, agora estão encerrando às 9h20, horário que a merenda era servida aos alunos. De acordo com alguns pais, a situação vem provocando evasão escolar e prejudicando o ensino. Praticamente perde quase três horários, aí fica esse negócio, é chato, porque além de a gente trabalhar, a gente precisa vir para casa mais cedo, porque tem esse impasse de vir buscar ele. E acredito que é uma falta de responsabilidade dos órgãos públicos, não é por causa do lanche. Tudo acaba prejudicando muitas mães, principalmente as mães, porque as mães são as mais ocupadas, as mulheres são as mais ocupadas nesse lado. É triste a situação, porque, como se diz, é uma prioridade, lanche, merenda, é uma coisa tão simples na área da educação, aí tem que vir buscar ela mais cedo e prejudica muito ela. Dona Osmarina, que é aposentada, tem dois netos estudando na escola. Apesar da idade avançada e da falta de transporte, necessita pegar as crianças a pé, já que no horário, a mãe dos alunos está no trabalho. Passou não sei quantos dias sem energia, então como é que acontece um negócio desse? Todo dia eu que pego meus netos para ir para a minha casa e os pais tomam de conta de ir lá. Ao ser procurada pela nossa equipe de reportagem, a direção da escola preferiu não se manifestar. A gente poderia conversar? No momento não, tá certo? Mas vocês estão registrando muitas faltas já de crianças por conta dessa questão da merenda? Eu fui da secretaria, viu? A professora pediu para a gente entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação, a gente entrou, mas até o final dessa edição, finalização dessa reportagem, aliás, a gente não tinha conseguido uma resposta, mas fica aqui aberto o espaço. É uma queixa das mães, dos pais, das crianças, dos professores. É inadmissível que as crianças tenham que ser liberadas na hora do lanche, perdem pelo menos duas, três aulas durante o dia, porque não tem.